Oi! Pra você que não me conhece, eu sou a Keza Priscila e está começando mais um vídeo aqui no canal, tá? Se você chegou aí e não é inscrito, já se inscreva aqui no canal e deixa seu like já, tá? Porque você já vai gostar desse vídeo. Me segue aqui no Instagram, gente, que eu tô por lá todos os dias, 24 horas dos meus dias, lá é muito mais instantâneo, eu posto muitos conteúdos legais lá e vocês vão adorar, tá bom? Então vai lá e também me siga no Instagram. Então bora lá pro vídeo? No vídeo de hoje, como vocês já viram, gente, quero falar com vocês sobre a progressiva filterapia que eu fiz no meu cabelo, gente. Vou contar tudo pra vocês, o que que tá acontecendo, o que que eu achei, já se passaram aí, gente, eu acho que mais de 20 dias, acho que já tá fazendo 23 dias que eu já fiz a filterapia no meu cabelo, tá? Eu tenho aqui no meu canal, tá? Se você chegou aqui de paraquedas, tem um vídeo aqui no meu canal de eu fazendo a aplicação da filterapia, tem também um outro vídeo de eu fazendo a lavagem após a filterapia, tá? Vou deixar aqui nos cards e vou deixar também um link aqui pra vocês na descrição pra vocês entenderem o que que está acontecendo, tá bom? Bora lá, como vocês viram, no vídeo da minha primeira lavagem da filterapia, Eu falei pra vocês que eu iria estar fazendo a reaplicação da filterapia no meu cabelo após 10 dias, certo? Então já se passou o tempo. E aí, agora, Kessy, o que que você vai fazer? Gente, eu vou esperar mais um pouco, tá bom? Eu não vou fazer a reaplicação de novo assim no meu cabelo, tá? Por que que isso não vai fazer? Porque eu vou falar pra vocês. Vou deixar uma foto aqui pra vocês de como estava o meu cabelo antes de eu fazer a filterapia. As pontas do meu cabelo do jeito que estava, tá? E vou deixar uma outra foto aqui desse lado pra vocês, quando eu cortei as minhas pontas, né? Então o problema são as pontas, Kessy. Não, o meu problema é que meu cabelo, antes de eu fazer a filterapia, eu já estava cuidando dele. E quando eu fiz a filterapia, gente, eu senti que meu cabelo ficou outra coisa. Eu amei o resultado da filterapia no meu cabelo, gente. Eu senti que meu cabelo ficou mais assim, encorpado, mais forte, entendeu? Ah, então por que que você não quer fazer filterapia, Kessy? Porque eu quero guardar mais um pouco, tá? Eu quero cuidar mais do meu cabelo. E daqui, quando for lá pro mês de setembro, ou no comecinho de setembro, que já vai estar fazendo quase um mês e pouquinho, eu vou estar fazendo a reaplicação, tá? Quer dizer, a reaplicação não, né? Eu vou estar fazendo o retoque, né? Eu vou deixar aqui pra vocês uma foto, pra você que não tá sabendo, de como estava o meu cabelo. Meu cabelo tava praticamente virgem e muito volumoso, muito cacheado. Eu fiz sozinha a filterapia, entendeu? Então foi minha primeira aplicação. Eu já gostei do resultado, sim. Antes de eu fazer a minha filterapia, gente, olha só pra vocês terem noção. Eu lavava o meu cabelo, secava o meu cabelo inteiro, puxando no secador. Depois eu passava a chapinha no fio inteiro. E hoje em dia, depois que eu fiz a filterapia, eu lavo meu cabelo e eu só seco ele no secador, gente. Aí tá ficando assim. Nossa, mas não tá tão liso assim, Kessy. Mas pra mim, ficar assim, só secando no secador, já me ajuda demais, gente. Porque pro meu cabelo ficar assim, eu tinha que passar chapinha, eu tinha que fazer escova e chapinha, tá? Porque ele tava muito volumoso. Então hoje em dia, com esse resultado que tá aqui, o meu cabelo, eu só tratei ele. Já tem dois dias já que eu já tratei ele. Eu tratei ele, foi na sexta noite e hoje já é domingo. Então é o que, ó. Já tá aqui, eu pego, trato ele, passo o secador, coloco a tocanero, tira a tocanero e ele fica assim. Olha só pra vocês ele. Pra mim tá ótimo, por enquanto. Entendeu? Então não tem a necessidade de eu sair correndo e fazer a filterapia de novo no meu cabelo, tá? Então é o que? Traduzindo e resumindo. Eu quero cuidar do meu cabelo, tá? Quero deixar o cara seguir o cronograma certinho. E eu quero vir aqui trazer pra vocês as minhas rotinas que eu vou estar fazendo no meu cabelo, entendeu? Vou ver se eu consigo gravar todas as lavagens na hora que eu for estar lavando meu cabelo, tratando meu cabelo. Porque eu quero deixar meu cabelo bonito, gente. Não adianta mais a gente vir aqui fazer um progressivo no cabelo e abandonar o cabelo. A gente tem que continuar cuidando, entendeu? Então é isso que eu quero fazer. Eu quero trazer os vídeos aqui de como eu estou cuidando do meu cabelo, tá? Pra quando for lá pro mês de setembro ou finalzinho desse mês de agosto, pra eu estar fazendo a aplicação de novo da filterapia, entendeu? Porque eu tô muito feliz, gente, com meu cabelo assim, ó. Olha só pra vocês verem. Ó. Tá ótimo, gente. Eu tô amando, entendeu? E depois que eu fiz a filterapia, gente do céu, meu cabelo ficou maravilhoso. Sério. E outra coisa também que eu quero deixar bem claro pra vocês, que no meu outro vídeo eu recebi comentários de pessoas falando que eu tinha feito a aplicação errada. Então eu vou ler aqui pra vocês o modo de aplicar, tá bom? Olha. Cadê, cadê aqui, ó? Modo de uso. Me aplique sobre os fios limpos e úmidos da raiz às pontas, tá? Então você vai lavar seu cabelo, tá bom? E vai aplicar o produto da raiz às pontas. Isso é na primeira aplicação, tá? Deixa agir por 30 minutos e retire o excesso com água, gente. É pra retirar o excesso com água. E não retirar o produto inteiro 100%. Tá? Quero deixar bem claro pra vocês. Finalize com um secador, chapinha ou ao seu gosto, tá? Então é o quê? Tem dois modos de aplicação. Esse é o modo de aplicação pra você lavar o seu cabelo, deixar o seu cabelo limpinho e aplicar o produto da raiz às pontas e tirar o excesso, tá? Esse modo de aplicação é pra você que não tem nenhuma coloração no cabelo, nenhuma tintura, nada. Porque na hora, se você deixar o excesso do cabelo e você vir escovando e passando chapinha, pode ser que aconteça de dar uma leve desbotada, tá bom? Então, leve desbotada. Agora, pra você que não tem tintura no cabelo e também não se importa, porque depois que você fizer a fioterapia, você pode fazer a tintura daqui sete dias, entendeu? Então, você pode aguardar, tá? Então, se você aí não tiver nada no cabelo, você pode tirar só o excesso e deixar. Ou, se você tiver, você vai, tira todo por completo e escove o seu cabelo e passa chapinha, tá bom? Aqui não vem dizendo quantas vezes você tem que passar a chapinha no seu cabelo, não vem dizendo a temperatura aqui na embalagem, tá? Mas todos nós sabemos que pra fazer uma progressiva, bem alisadinha, bem certinha, no máximo, gente, é de 15 a 20 vezes, vai depender da fibra do seu cabelo, tá bom? Então, eu tô só vindo aqui explicar esse ponto pra vocês, porque eu recebi vários comentários de pessoas falando assim, Ah, analisou porque ela tirou muito, ah, analisou porque... Não, gente. Então, esses são os modos que a marca recomenda, tá bom? A marca recomenda. Eu peguei essa dica que eu falei pra vocês aqui agora, que não tá aqui, eu peguei direto com a marca. Vou falar um pouquinho sobre a composição da fioterapia, que ela contém um blend de silicones, um blend de aminoácidos, não contém formol, tá, gente? Gente, ela também funciona como termoativado. Você lavou o cabelo, só você bater o cabelo num secador, gente, já vai ativar ali o efeito da sua progressiva, entendeu? Da sua fioterapia. Então, é o quê, gente? Gestantes pode usar, lactantes pode usar, crianças até maiores de 12 anos pode usar, não contém formol, que eu falei pra vocês. É compatível com todas as químicas, inclusive ENE, tá? Só que o ENE, a gente tem que... A pessoa vai ter que dar um tempo de pausa maior aí, que a marca recomenda, que é 12 meses, tá bom? Então, aí você vai dar um tempo de pausa e depois você já vai poder fazer a aplicação, tá? E outra coisa, gente, muito legal que a fioterapia tem é que ela ajuda a reparar os danos causados por outras químicas, tá? Que nem eu falei pra vocês, que o meu cabelo tava muito fragilizado, as pontas estavam quebrando inteiras, tá? Então, meu cabelo tava ó, gente. Por mais que eu tava cuidando dele, ele tava ali precisando de algo a mais, entendeu? Então, quando eu cortei as pontas e fiz a fioterapia, gente, eu senti meu cabelo outra coisa. Mais macio, mais brilhoso, olha aqui pra vocês ele. Mais brilhoso, mais encorpado, gente. Sério, não é marketing, tá? Tô falando pra vocês a verdade, gente. Sério, meu cabelo tá muito macio, sedoso. Eu só tô vindo aqui esclarecer pra vocês que eu falei pra vocês que eu ia fazer a reaplicação, e eu não vou fazer, assim, agora já, porque eu tô vendo que tem bastante gente comentando nos vídeos. Ah, você não ia fazer a reaplicação? Tô esperando a reaplicação. Aí foram lá no meu Instagram, olha a reaplicação. Aí eu falei assim, gente, ó, eu vou fazer um vídeo e vou explicar pra vocês certinho o que aconteceu, tá? Então, assim, gente, traduzindo, eu tô muito satisfeita com a fioterapia do meu cabelo. Eu senti que meu cabelo ficou lindo, encorpado, maravilhoso, tá sedoso. Eu lavo meu cabelo, eu consigo desembaraçar meu cabelo, eu consigo passar o peito do meu cabelo, gente. Não tava conseguindo fazer nem isso. Pra você que não sabe, eu só fazia botox e eu fazendo uma chapinha super horrível, que nem ajudava tanto, entendeu? Então, tava muito difícil pra mim, gente. Então, e eu vendo aqui, gente, o jeito que tá o meu cabelo hoje... Gente, minhas pontas, tá maravilhosa, gente, olha isso. Não afinou nada nas minhas pontas, minhas pontas continuam. Meu cabelo ainda tá com volume, tá? Um cabelo bonito. Sério, ó, já tá na hora de eu lavar ele de novo, tratar ele, por causa da raiz que nega, né? Mas olha aqui pra vocês o comprimento do meu cabelo hoje... Então, é o quê? Pra você que tá aí, ai, será que eu faço, eu não faço, o quê? Gente, faça, tá? Faça que você não vai se arrepender. Pra você que tá aí, ai, será que eu faço, será que eu não faço, será que é tudo isso mesmo? É tudo isso mesmo, tá? Eu falo pra você, faça sim, você vai amar, tá bom? E se não alisar na primeira vez, que nem aconteceu comigo... Gente, é progressiva, né? O negócio é, você tem que ir fazendo, e fazendo, e fazendo, e fazendo. Na hora que você obter o riso perfeito que você quer, você começa a retocar só a raiz, entendeu? É assim, progressiva é assim, tá? Eu tô muito feliz com o resultado, nossa, não canso de falar isso pra vocês. Se eu pudesse, eu falava pra todo mundo, gente, faz, 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 tá bom? Gente, outra coisa, tô recebendo mensagem das meninas falando assim, que, ah, eu queria comprar em tal site, ah, eu queria comprar em tal... Gente, não. Comprem no site oficial da marca, tá? Cuidado com os produtos aí que estão sendo falsificados, gente. É o seu cabelo que tá em jogo, tá? Então, compram diretamente no site oficial. Vou deixar aqui pra vocês, gente, o site oficial de onde eu comprei, tá? Então, comprem por lá. É legal que lá, nesse site, já tem um desconto que eles dão, entendeu? Então, compre por lá, mulher. Não faz umas doideiras dessas de comprar em sites aí estranhos, tá bom? Que é melhor pra sua saúde, é melhor pro seu cabelo, tá? E menos dor de cabeça você vai ter. Mais fácil você pagar um pouquinho mais caro e comprar diretamente do fabricante do que você comprar barato e ficar sem cabelo, tá bom? Então, é isso, gente. Espero ter deixado tudo bem explicadinho pra vocês, tá? De tudo sobre o que está acontecendo com o meu cabelo. Meu cabelo continua lindo, continua saudável. Eu amei, gente. Só não vou fazer mesmo, porque eu não tô desesperada assim, entendeu? Eu também não quero gastar produto assim, gente. Porque meu cabelo tá bonito, né? Dá pra continuar. A raiz tá legal, entendeu? Por mais que não tá... Nossa, uma lá raiz lizinha. Mas abaixou muito o volume. Isso que eu quero que vocês entendam, tá? Então, não tem necessidade de eu sair correndo. E amanhã eu vou fazer a reaplicação do meu cabelo. Porque, gente, pô, só da gente passar a chapinha mais de 20 vezes no cabelo, né, gente? Então, não é... A gente não pode ficar abusando muito, tá? O produto é compatível. Ah, eu posso fazer a reaplicação. Mas não vou abusar, porque eu quero que meu cabelo fique lindo, maravilhoso. Aqui, na minha cabeça, tá? Então, é isso, tá? Os próximos vídeos que eu vou trazer pra vocês vão ser de rotina, tá? Cuidados, pós-progressiva. E espero muito aí que vocês estejam comigo, tá? Também quero incentivar vocês aí a cuidar do cabelo. A tratar do cabelo. Ter uma rotina capilar que é muito legal. Eu, antigamente, não tinha uma rotina tão regrada enquanto eu tô tendo... Quando eu tô sendo mais regrada durante esses meses, né? E eu quero passar isso pra vocês e quero ajudar vocês, tá bom? Quero que o meu cabelo fique grandão, até na bunda igual tava. Só que tava ridículo, todo quebrado, né? Então, eu quero que ele volte bonito e encorpado, gente. Lindo, maravilhoso. Tá? Então, é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Espero muito ter ajudado vocês, esclarecido a dúvida de vocês. E sim, gente, não faça progressiva, mulher. Faça a filoterapia, que é a melhor coisa que tem, né? E essa progressiva, gente, chegou pra ficar e eu tô apaixonada. Eu não vou largar ela, não. Tá bom? Então, é isso, gente. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!